Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né? Cestou, então, com o evento de Natal. Hoje de manhã começou oficialmente o evento natalino desse ano. Os primeiros desafios já foram liberados. E os dois desafios liberados é para você visitar, então, os postos avançados do Comando Nevado. Se você não completou os desafios, dá uma conferida no vídeo que eu postei mais cedo aqui no canal. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. E o resto dos desafios vão ser liberados ao longo dos próximos dias e semanas. Ou seja, as skins gratuitas, até o momento, a gente não consegue liberar. Somente quando tiver nove desafios no total, a gente vai poder liberar, então, a skin do Snowmando. E 12 desafios, né? A gente libera, então, a outra skin feminina gratuita do evento de Natal desse ano. Só que, olhem só, além dos desafios liberados, também chegou no mapa, então, né? Toda a decoração natalina. O ônibus de batalha agora tá com decoração de Natal também. O drop aéreo. Até o lobby do jogo, né? Tá com a temática de Natal, que eu achei bem legal. Tudo isso, claro, não vai ficar somente por tempo limitado durante esse período do evento de Natal. E lá no site da Epic Games, eles comentam mais detalhes também a respeito do evento de Natal. Uma parada importante é que agora voltou, né? Os aviões, aquela granada de gelo. E também os presentes, né? Voltaram por tempo limitado. E uma parada super importante é que você já pode resgatar na loja um gesto totalmente gratuito. Olhem só o que eles escreveram aqui. Além disso, de hoje até o dia 5 de janeiro, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, o gesto Canta Comigo estará disponível de graça na loja de itens. Jogadores que tiverem comprado o gesto anteriormente receberão o reembolso dos V-Bucks. Enquanto nossa equipe aproveita a temporada de festas, e esperamos que você aproveite a Operação Calafreiro. Boas festas e se cuide nesse ano novo. Nos vemos então em 2021. Então agora, né? Os funcionários da Epic Games vão entrar de férias merecidamente, né? Claro, né? Por conta do ano novo e todo o trabalho que eles fizeram ao longo de todo esse ano. Então você já pode pegar na loja o gesto Canta Comigo completamente de graça. Você não precisa pegar o gesto hoje. Ele vai ficar na loja até o dia 5 de janeiro, né? Então acredito que todo mundo já vai conseguir pegar na conta o gesto totalmente de graça. Só que um detalhe é que esse gesto já tinha sido lançado na loja um tempo atrás, custando 200 V-Bucks. Então se você comprou esse gesto na loja naquela época, você recebeu um reembolso de 200 V-Bucks na sua conta, é claro, né? Porque agora ele ficou de graça então aí pra todo mundo. E rapaziada, outro assunto importante é que hoje, agora na verdade, no horário que eu tô postando o vídeo, às 6 horas da tarde, começa então um campeonato exclusivo do PlayStation 4 e PlayStation 5, que você pode conseguir uma skin e uma mochila completamente de graça na conta. Olhem só alguns detalhes desse torneio. Campeonato Gerações Fortnite apenas no PlayStation 4 e PlayStation 5. O Fortnite fez parceria com o PlayStation para trazer uma oportunidade de competir por um PlayStation 5, pelo traje Kuno Índigo e pelo acessório para as costas Kama Índigo. Acho que é assim que se fala o nome dos itens. Para ter a chance de ganhar, jogue contra jogadores do PS4 e do PS5 no Campeonato Geração do Fortnite no dia 18 de dezembro, né? Hoje. Só temos um PlayStation 5 disponível para cada região, então mostre tudo o que sabe. O Campeonato é um torneio solo exclusivo para jogadores dos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5. Encorajamos que as pessoas de todos os níveis participem. Os horários do torneio para cada região estão listados abaixo no horário de Brasília. Então olhem só, aqui no Brasil o Campeonato começou agora, como eu falei pra vocês, às 6 horas então da tarde no horário de Brasília, 18 horas, e vai até às 9 horas da noite, tá? Além de ter uma conta nível 30, os jogadores devem ter a autenticação de dois fatores habilitada para participar. E o que todo mundo quer saber é a questão então das premiações. Olhem só as premiações de toda a região de servidores. Lá na Europa, o primeiro colocado consegue o PlayStation 5, na verdade, todas as regiões do primeiro colocado consegue o PlayStation 5 completamente de graça, e além disso, do primeiro até a colocação 2.400 na Europa consegue a skin e também a mochila de graça na conta. A América do Norte e Leste, colocação 1 até a colocação 1.500 consegue as recompensas, na América do Norte e Oeste até a colocação 600, e aqui no Brasil até a colocação 600 também. E levando em conta que esse campeonato é exclusivo para o PlayStation 5 e PlayStation 4, não vai competir todo mundo, tá ligado? Realmente até que tem bastante chance de você ganhar a skin e a mochila completamente de graça. Claro que o PlayStation 5 já fica muito mais difícil, porque somente o primeiro colocado consegue o PlayStation 5 de graça, mesmo assim, se você tem um PlayStation 4 ou PlayStation 5, participe desse torneio. Começou agora às 6 horas da tarde, é uma parada que realmente você pode conseguir dois itens completamente de graça na conta, e as regiões da Ásia, Oceania e Oriente Médio, até a colocação 300, consegue então a mochila e a skin na conta, ok? Então é o seguinte, mano, se você conhece alguém que tem algum desses consoles, mande esse vídeo para ele, para ele ficar ligado, que agora já começou o torneio, ele pode participar, e quem sabe conseguir então algumas recompensas bem interessantes. E aproveitando aqui o assunto de itens, uma parada que eu acho bem legal mostrar para vocês, é que lá na China, muitas skins, estilos de skins, são censuradas, tá ligado? Por conta que lá, eles têm restrições na questão de mostrar caveira, né? Aí nas skins e tudo mais. Olhem só que interessante, de acordo com o Likra Firemonkey, essas aqui são todas skins, né, barra estilos, que são censuradas na China, e são diferentes da versão que a gente vê aí no Fortnite aqui do Brasil e no resto do mundo, tá ligado? Olhem só que legal. A skin do Menace, todos os estilos dele praticamente são censurados na China. A versão sombra da Jules, também é bem diferente, né, não mostra aqueles detalhes de caveira aí na máscara dela. Mesma coisa com a versão sombra do Brutus, ele simplesmente não tem máscara. A skin do Eternal Voyager, se eu não me engano, que fez parte lá do passe da temporada X, que tem aquele estilo de caveira, tá ligado? Aí na China simplesmente não aparece a caveira, é um capacete, né, eu vou dizer assim, bem diferente. A skin do Coração Negro, que fez parte do passe lá da oitava temporada, praticamente todos os estilos deles são censurados, não mostram o rosto, tá ligado? O estilo 4, 5, 6, 7, 8, são totalmente censurados na China, e também o estilo de caveira da skin do Quebra-Nozes, que foi liberado, se eu não me engano, nesse ano, é censurado na China também, né, como dá pra ver na tela. Então achei uma curiosidade bem bacana, e além das skins e estilos, outros itens também são censurados. Por exemplo, a mochila da Mística, ela é bem diferente da versão que a gente conhece, e outras três telas de carregamento que aparecem na tela, também são, digamos que, censuradas, modificadas, aí no Fortnite chinês. Então se você não sabia lá na China, eles têm restrições nessa questão de mostrar, né, caveira, coisas com sangue aí para o público, por isso que alguns itens do jogo são censurados e completamente diferentes. De qualquer forma, achei uma curiosidade bem legal para ser comentado no vídeo. E hoje, manos, com a chegada do evento de Natal, também foi lançado um novo modo para o tempo limitado, chamado Onda de Choque. Só que um detalhe, né, um aviso que eu quero falar para vocês, é que aparentemente está acontecendo um bug com esse modo, que muitas pessoas que estão jogando uma partida do modo estão perdendo as barras de ouro aí acumuladas na conta, tá? Então se você sofrer com esse problema, não fique preocupado, a Epic Games já está ciente disso. Olhem só o que eles escreveram no Twitter. Sabemos de um problema que faz com que jogadores percam suas barras de ouro ao jogar o modo por tempo limitado Onda de Choque. E traremos uma atualização assim que tivermos mais informações. Bom, até o momento, eles não comentaram mais nada sobre esse bug, mas eu acredito, né, que em breve ele vai ser solucionado e suas barras de ouro, né, vão voltar normalmente na conta. E pelo que eu notei, não é somente nesse modo por tempo limitado. Muitas pessoas estão reclamando aí desde o início da temporada com bugs relacionados com as barras de ouro, tá ligado? Que de vez em quando a galera perde barras de ouro sem motivo nenhum. Espero, né, que em breve esses bugs envolvendo as barras sejam todos eles, né, corrigidos aí pela Epic Games. Assim que tiver outro bug, claro, eu comento aqui no canal com vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você está gostando aí do evento de Natal, né, que foi lançado hoje de manhã, claro, né, o evento não é igual ao do ano passado, com o chalé do Quebranoses, com os presentes. É um evento mais simples, né, com desafios, recompensas gratuitas. Mesmo assim, né, vale lembrar que o evento desse ano de novo está trazendo duas skins gratuitas. Uma parada que eu, sinceramente, gostei demais, com certeza. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também, claro, né, mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais notícias, novidades a respeito do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui!